Estou contigo na caminhada Não desista da jornada Tenha fé, siga em frente Pois a vitória perto está E você cantará o hino da vitória Estou contigo na caminhada Não desista da jornada Tenha fé, siga em frente Pois a vitória perto está E você cantará o hino da vitória A paz do Senhor, meus irmãos A paz do Senhor Glórias a Deus Está aqui o irmão Adilson E a irmã Roseli Muito bem, estamos aqui nesta noite, neste dia, neste ano Nesta tarde, para você, no seu horário que vocês estão vendo, a gente aqui ouvindo Isto E com muita alegria, né Roseli? Sim, com muita alegria Para contarmos um pouquinho, resumido De como foi que Deus nos chamou Quando foi Na verdade, fomos casados há? 23 23 23 anos Faremos 23 anos de casado agora, dia 20 de setembro, né? Desse ano de 2020, faremos 23 anos de casado Somos pais de dois filhos meninos, né? O nosso primogênito é o Felipe E o Eric, o Eric, o nosso caçulinha De 14 anos Na verdade, 23 anos de casados Porém, nós fomos cantar juntos um ano depois Então, a dupla existe há 22 anos 22 anos que Adilson e Roseli estão louvando a Deus Como dupla Nesses 22 anos, irmãos Olha Experiências Somadas com Experiências Nós não estamos aqui para Falar que Ganhamos disco de ouro Hoje não, né? Mas nós estamos aqui nessa noite Para compartilhar com os irmãos Das nossas experiências Como levitas da casa de Deus Fomos chamados pelo Senhor Para o Santo Ministério Através da música E O nosso primeiro Disco Nós lançamos em que ano, Roseli? Disco Foi fita, né? Na época É mesmo, Roseli Bem lembrado Na época era fita, né? Nosso Deus É, foi fita Ao começo A gente não tem nada mais da fita Para mostrar para os nossos irmãos Nadinha Alguém tem por aí Ah, com certeza Alguém deve ter alguma lembrança Guardada por aí Mas Foi Quanto? Você lembra o ano? Mil Novecentos E noventa e nove Nós casamos No ano de Noventa e sete Né? E No ano de noventa e nove É Nós gravamos A nossa fita Através do nosso amigo O maestro Carlão Que é tecladista da banda Atos 2 Né? Ele que É Deu Essa oportunidade Para nós Se formos contar a história da gravação Meu Deus do céu Vai longe É Fazer um vídeo Vai ficar muito grande Vai ficar grande Vai ter que fazer É Igual As séries As séries que tem por aí Fazer temporadas Temporadas E episódios É verdade Porém Foi com muita luta Mas Deus nos deu vitória E qual é o título mesmo? Na fita Que virou CD Isso Chame por ele Vale um trechinho? Vamos Chame por ele Chame por ele Chame por ele Sua vida mudará Chame por ele Chame por ele Chame por ele E ele te alegrará Esse foi o título do CD, né? Chame por ele Aí, Roseli, no ano de 2015 Né? Pra falar assim de forma bem resumida, né? É... 2015 Foi 2015, Roseli? Não Foi 2005 2015 já foi outras coisas, né? Foi no ano de 2005, irmãos Eu dirigia um ponto de pregação Não era isso? Casa da irmã Maria Irmã Maria Basílio Do fogo, irmãos A sala da casa da irmã Maria Basílio Suava as paredes De tanta unção Que Deus derramava ali E nós estávamos No final de culto, né? Você lembra? O irmão pastor Luiz Carlos Pediu a palavra No final do culto, irmãos Foi isso, né? No final do culto E ele ali Cheio de Deus Ele se direcionou pra mim E pra você, né? Isso E o que Deus colocou na boca dele foi Foi Bem isso aqui, ó O Senhor falando através dele Estou eu Estou eu Preparando O melhor arranjo O melhor estúdio Com os melhores músicos E ainda Deus deu o quê? Título de CD Título de CD Mas, irmãos Eu não sei se a Roseli Está bem recordada Nós não tínhamos repertório Não tínhamos música Nem uma Pra Entregar pra Pra um maestro E muito menos Cascaio Verba Verba Dinheiro Não tinha Não tinha possibilidade Na verdade Aquele ano Eu me lembro que A gente estava Bem parado Com o ministério Bem parado Pensando em Desistir mesmo Porque Não é fácil Quando você não tem Um patrocínio Tem muita Ó, pra você que está Sonhando com isso Eu chamei a minha esposa Pra gente fazer Esse Esse Pequeno documentário Justamente Pra falar pra você isso Isso aqui é ministério Isso aqui não é Carreira musical Né Nós não temos Empresário Nós não temos Fama Mas nós temos Um chamado Né Então muitas das vezes Tem muitos É Que Deus fez o chamado E a pessoa às vezes Deixa Se levar Pela carreira Né É Fazer carreira Viajar Tudo isso é bom É Ser bem recebido Nas igrejas Mas No meio da caminhada Isso aconteceu com a gente A gente quis parar Desistir Por quê? É Nem sempre É do jeito que a gente Sonha que é Nem sempre A gente vai ser Bem recebido Nem sempre A gente vai ser Bem visto As pessoas vão reparar Nas vestes As pessoas vão reparar No jeito que você fala Nós somos pessoas simples Né Os irmãos que conhecem A gente sabe disso Nós não temos Poder aquisitivo Mas o que nós temos É um chamado E a opção de Deus Sobre a nossa vida Então a gente passou Por muita coisa É Passamos por muita coisa Por muita rejeição Passamos Passamos por Por lugares Que a gente não foi Bem recebido É Teve congressos Que a gente foi Eu sei Que a gente Não foi nem mencionado E fomos chamados É A decepção Foi por quê? Porque nós não chegamos Na igreja Por acaso Né Nós fomos chamados Para aquele lugar Quando chegou lá Teve um convite Teve um convite E chegando lá As pessoas Mal olhou para a gente E a gente ficou Muito chateado Porque a gente foi lá Latar o Senhor Levar a palavra do Senhor E se a pessoa chamou Acho que no mínimo A gente deveria ser Bem recepcionado E não foi isso Que aconteceu Não foi isso Que aconteceu A questão não é Vendas de CD Porque a gente nunca Levou isso conosco Se a gente vendesse Amém né irmãos Porque a gente Tem que pagar o estúdio Tem um gasto Tem um gasto Mas nós nunca exigíamos A gente nunca exigia Até hoje Até hoje A gente A condução Para a gente chegar O justo Mas a gente nunca exigiu Vendas de CD Nada E chegando lá E a gente ainda passava por isso Então a decepção Era muito grande E muitas vezes A gente pensa em parar por isso Mas a gente não para por quê? Por causa do chamado Do chamado Então fica Fica esse conselho aí Para você que Deus fez O chamado Né É Vai Faça a obra de Deus É Entregue o teu coração Para a obra E o resto Deus vai fazendo O resto Deus vai fazendo E aí irmãos Nós não tínhamos repertório Não tínhamos dinheiro E estávamos balanceado Com o chamado Né Aí um amigo nosso O evangelista Gil de Oliveira Né Ele chegou a gravar um CD Ele tem uma voz bonita Mas Ele não prosseguiu Com 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 a carreira Com o chamado A carreira Ele não prosseguiu Cantando Mas Ele prossegue É É Falando do amor de Deus Através de pregações Um abraço Para o nosso irmão Evangelista Gil Sua esposa Irmã de Midian E os filhos E ele me fez um convite Para ir Na casa de um amigo dele É Que Esse amigo Tem um estúdio Né O O maestro E produtor Everson de Souza Everson de Souza Né E Aí eu falei A Roseli Tá me chamando Eu vou Vou lá conhecer o estúdio E fomos lá Em Grajaú Guarujá Arujá Arujá Nossa Grajaú Guarujá É bem parecido Arujá E fomos lá Chegando lá Vamos resumir Chegando lá Eu conheci o maestro Ele fez Ele fez CD para Raquel Silva Uma cantora Que na época Era muito conhecida Palominha Uma dupla Que eu não lembro O nome agora É Aleph Não vou lembrar Ele Ele Produziu Bastante gente Né E A dupla Oficial Que ele produzia Que era Júlio E Everson Inclusive nós gravamos Uma música deles E Chegando lá Vimos tal Nossa que estúdio bom Nossa que qualidade boa Do maestro E o Gil falou Ô Everson Quanto é que você faz É Um CD para eles De dez músicas Eu falei Gil Não Gil E Ele acabou fazendo Um valor lá Que eu Eu me interessei Pelo valor Só que não tinha dinheiro Ele falou Se você me conseguir É Uma 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 sexta parte Da entrada É Eu começo o trabalho De vocês Aí eu meio que Fechei Com ele Assim Mas não tinha Repertório Né Aí nós viemos embora Eu mais o irmão Gil Quando eu chego em casa Eu quero que a Onzele Conte isso Quando eu cheguei Aqui em casa Conta aí Onzele Não Quando você Isso foi depois Que você conversou A gente já tinha Alguns louvores Né Depois ficou só faltando Ah Bem lembrado Olha Ficou faltando O tema O tema E a gente chorando Jesus Mas tem Todos os louvores aqui Menos o tema Né E E Só ficou faltando Aquele lindo E o Adilson Ele Ele lá no estúdio Né Lá no estúdio Ele Ligou pra mim Falando Só falta o tema Tá tudo Tá tudo encaixado Aqui Eu falei Jesus E agora E eu limpando a casa Eu limpando a casa Né E Tava até lavando louça E de repente Eu tava ouvindo Acho que um hino Do Noemino Onato Era o lançamento dela Isso Da Noemino Onato Vivendo as promessas Isso Vivendo as promessas Do meu Deus Aí De repente Sabe Eu lavando louça E comecei Na minha mente Não na boca Assim Mas na minha mente Eu comecei a cantar Eu comecei a cantar Né Umas palavras Eu vi um louvor Assim E falando de vitória De coisas Aí eu lembrava De coisas que eu passei De coisas que nós passamos Né E o Senhor ali Foi falando comigo E me dando a letra Do louvor Mas aquele louvor Que o Senhor me deu Assim como Tem falado com muitas pessoas Foi a nossa vida Foi a nossa vida Foi muito interessante Porque O título do louvor Deus é tão bom Que Ele deu o título E Ele mesmo Colocou na minha mente Coisas que aconteceram Na nossa vida Que foi a letra do hino E o título do CD é? Vitória 2005 Apareceu o CD Vitória Vamos ver se a gente Mas Ele disse assim Eu sou o Deus Que te levanto Te seguro pela mão Não tem mais Eu renovo as promessas Abro o corpo onde não tem Sou o Deus E aí a gente Ficamos meio parados Por causa Por causa do tempo Que a gente toma E para cuidar Das ovelhas Do corpo Do rebanho Do Senhor Então a gente A gente não tinha A gente não tinha Muito tempo Para sair E praticamente Paramos Os convites Praticamente paramos Os convites Continuamos louvando Na nossa igreja Tudo mais Os convites mesmo A gente Era difícil Atender Que não tinha Como sair E as provas Pararam Não Aumentaram Ai Jesus Sempre assim Sempre Mas tem um Hino da Fala que depois da batalha Me coroará Aí quando chegamos Em 2019 Ano passado Não tinha Não tinha Recurso Para gravar Financeiro E A gente Com o repertório Pronto Já Há um tempo Mas Não tinha O financeiro E Aí Deus É tão bom Que a gente Está numa época De tecnologia E Conversa daqui Conversa dali Os filhos Cresceram Um Um se entusiasmou Na guitarra O outro Na bateria E alguns amigos Que tocam também Aí veio a ideia Da gente tentar Fazer A gravação Aqui em casa Irmãos Mas antes disso Deus Ele falou Que ele tinha Um obra muito grande Com a nossa família Ministério Ministério Que ele tinha nos dado E o inimigo Ele sempre se levanta Sempre se levanta Com uma coisa Ou outra E eu falei Com o senhor Eu falei Senhor E o ministério Como que fica Como que fica Aquilo que o senhor Falou Que ia acontecer Na nossa vida Com nossos filhos E condições A gente não tinha O senhor Foi tão bom Que ele A gente Nós não temos Condições financeiramente Mas o senhor Ele colocou condições Dentro da minha casa Dentro da nossa casa E isso que aconteceu E isso que aconteceu E pode terminar E aí veio o primeiro single O primeiro single Que é a música Não temerei Que é essa aqui A unção do Espírito De Deus Está sobre mim Ele me dá poder Pra vencer Os quatrocentos e cinquenta profetas de Baal Não vou temer Não vou temer Não vou temer Vou vencer Amém Glória a Deus Né? Esse foi o primeiro single No ano de 2019 E aí depois Veio Você Amigo Escuta Aí veio A Roseli Cantando solo Um louvor lindo Né? Um louvor maravilhoso Que é o filho meu E agora Nós estamos É... Home Studio, né? Isso Um bom estúdio Gravando É... Em casa Nosso estúdio é aqui Em casa Deus é bom Tem os recursos, né? Tem os recursos A gente pesquisa Deus mostra Através de pesquisa E a gente está Aprendendo E levando Até vocês A mensagem Que Deus nos deu Pra entregar Aos corações De todos vocês Através da nossa casa E vai vir Qual que vai vir agora? O Gustavo, né? Que a gente Terminou, né? Lembrado Nós terminamos O Gustavo agora É... Fizemos aí Tem uma semana Duas semanas Que a gente Duas semanas Uma semana Que nós fizemos Mas saiba que Jesus Estende as mãos Mas saiba que Jesus Estende as mãos É... Terminamos esse símbolo Do nosso amigo Gustavo Rodrigues Lá de Campo Limpo Paulista Um ótimo compositor Um grande levita Também na casa De Deus Juntamente com Sua esposa Solange Isso E agora Nós estamos Preparando Pra o coração De vocês Um grande louvor Também Que eu tenho certeza Vamos ver Que vai edificar A vida deles Também Com certeza Que é o Banquete Banquete de glória Banquete de glória Banquete de glória Vamos só pra terminar Esse vídeo O banquete de glória É teu É teu O banquete de glória É teu Amém Só pra vocês Ficarem Conhecendo o pedacinho Deus abençoe A vida de cada um De vocês Continue orando Pela dupla Dilson E Roseli Até uma próxima Se Deus Nos abençoar Estaremos de volta Gravando mais vídeos Pra vocês E fiquem na paz Amém